Na quinta-feira verde do Bonanza É mais barato comprar Isso ninguém pode negar Vem pro Bonanza economizar Alho importado, 49 centavos Melancia ou laranja, pira, 79 centavos Mangatome, tomate ou cebola, 1,49 Batata inglesa, 1,69 O Bonanza é mais barato Ninguém pode negar Ninguém discute, isso é um fato O Bonanza é mais barato O Bonanza é mais barato